Lubão, Terras de El-Rei e da Ordem de Cristo Os Três Regengos de El-Rei, Fureiros ao Rei de Cavalaria abaixo da Ponte Pedrinha, a que se referem as Inquirições Antigas, situavam-se nas duas margens do rio Asmes. Este rio Asmes é o atual rio Pavia, que nas descrições antigas vinha designado com este nome, rio Asmes. Incluídas encostas até à ribeira da ínsua, na margem direita, e compreendiam também as encostas do rio, na margem esquerda até ao Salgueiral, parte do Vinal e Candosa. A freguesia do Lubão da Beira tinha assim uma superfície maior do que a atual, hoje definida pela linha do rio Pavia. O primeiro reguengo real deveria ir até à levada das Alcacerias e compreendia na margem direita as terras, junto ao Poço do Corral, as terras de regadio dos Saltos da Helena e o regadio ao fundo do Chão do Bicho e toda a encosta de Pinhais até ao Soto, o Cume, o Uivado e o Fundego. Na margem esquerda, compreendia a regadia da ribeira e toda a encosta de Pinhais até ao Calvário, incluindo os Pinhascos e Soltos de Castanheiros e Carvalhos em frente ao Chão do Bicho e Alcacerias. Nota. Estas terras estavam no século XVII na posse da família Lopes, uma família nobre a residir no Souto do Lubão. Souto ou Souto, como preferirem. A margem esquerda, que compreendia a ribeira e a encosta do Calvário, estava no século XIX na posse dos aboengos de Dona Berta da Lagiosa. O segundo reguengo real ia das Alcacerias até à Levada da Ínsua. Na margem direita, compreendia a fundega, a ínsua e a encosta de Pinhais até ao Monte Crasco, a Uxa e o Pinhal do Cume. Na margem esquerda, toda a encosta de Pinhal e a Póvoa do Salgueiral. Nota. A ínsua, que sempre esteve habitada por padres, deveria ter sido doada à igreja e estava no século XVII na posse da família Figueiredo do Vinhal, família com sucessivos membros no clero. No século XIX, era propriedade do padre Alexandrino de Ferreiros, familiar de Cândido de Figueiredo. Era certamente a este reguengo que se referia ao fidalgo Dom Mónio, de Várzea de Cavalos, quando ao ser inquirido dizia que uma herdade in-ínea, junto ao rio Asnes, tinha sido testada à igreja. Estas terras estavam vinculadas ao fidalgo Dom Pedro, amigo, do Arravalde, sítio ainda hoje existente, e não se denomina Arravalde, mas sim Arravalde, Pedro António do Arravalde vendeu ao Martim Pires da Lajosa uma herdade floreira ao rei, junto ao rio Asnes e abaixo da Ponte Pedrinha. Isto deu-se no tempo de Dom Sancho I. Portanto, Dom Sancho I, para quem não saiba, foi o segundo rei de Portugal, portanto, a seguir a Dom Afonso Henriques. Este também o deu de prestimónio a um outro fidalgo da Lajosa, ou seja, o reguengo da Ribeira da Ínsua. O terceiro reguengo real ia da Ínsua até aos limites de Ferreiros, incluindo a Ribeira da Ínsua e a Boiça, na margem direita. Na margem esquerda do rio Asnes, ia da Póvoa do Salgueiral até à Serra da Candosa. Era a este terceiro reguengo real que se referiam às inquirições de 1258, quando falavam na doação à igreja de parte dos reguengos, em Sôe, junto ao Monte Crasto, e à venda de outra parte a um homem da Lajosa, pelo fidalgo Pedro do Arravalde, em Inia. No século XIII, Dom Pedro do Arravalde já pagava o quinto de vinho, milho e linho. O fidalgo Fernão Rodrigues, Ruiz, do Alcoce, pagava 36 reis de imposto de fuçada. São assinaladas terras de Orrei, em Várzea de Cavalos, no sítio das Ex-Concadas. São também assinaladas algumas leiras e courelas pertencentes a Orrei. Terras no Casal Bom e no Chão do Colero, entretanto algumas foram doadas à igreja. Nas inquirições de 1258, um dos inquiridos era o fidalgo Domónio, de Várzea de Cavalos, que, sob o juramento, diz que Gonçalves Lourenzi, do Casal Bono, matou um homem e que tinha doado à igreja uma herdade fureira ao rei de cavalaria, para rezar missas pela sua alma e da qual deixou de pagar forno. Nota. Por este relato, ficamos a saber que este foi o primeiro crime conhecido na freguesia de Luão. Estas terras ficavam vinculadas aos fidalgos de Luão sob a forma de comendas, das quais pagavam impostos. Impostos esses que se denominavam por Forçada, Anuduva, Perestimónio, Quinto, etc. Nos livros das chancelarias de Dom Dinis, existente na Torre do Tombo, está mencionado o afuramento de um casal a João Mendes e à sua mulher, Gortinha Domingua. Depois também havia as terras da Ordem de Cristo. As terras da Ordem dos Templários, mais tarde integradas na Ordem de Cristo, treze são assinaladas já na posse dos cavaleiros professos da Ordem de Cristo no século XVI. As restantes terras eram as terras do povo, ou de ninguém, como se dizia, das quais todos beneficiavam de uma forma comunitária, pastoreando ou cortando lenha livremente, constituíam os maninhos e baldios que foram desaparecendo através dos tempos. Os maninhos e baldios eram as terras conquistadas aos mouros e que não ficavam vinculadas a ninguém. Havia terras do rei, havia as terras das ordens, e as restantes eram terras do povo, designadas como maninhos e baldios. Obrigado. 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 Obrigado.